O Dia Mundial da Água, a data serve para conscientizar a sociedade em relação à importância desse recurso natural que é fundamental para todo mundo. Vamos chamar a Juliana Santos novamente ao vivo. Juliana, nesse Dia Mundial da Água, qual é a principal discussão que a gente deve ter sobre esse tema? Oi Renata, de volta aqui no Manhã Cidade Hoje. Importantíssimo falar sobre a importância da água. É o Dia Mundial da Água comemorado hoje, dia 22 de março. E a gente só precisa reforçar o quão importante é, até porque o que a gente faz sem água? Basicamente nada. Não é verdade, a água faz parte aí da nossa sobrevivência. E é importante reforçarmos isso nesse dia. Eu estou aqui com o Agenor Jacome, que é presidente do SOS e Pojuca, para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da água. Agenor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Dia Mundial da Água, né? Por que esse dia foi criado? Qual é a importância de reforçar a importância da água? Bom dia Juliana, bom dia Mário Flávio, bom dia Renata. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. O Dia Mundial da Água representa o líquido mais precioso da nossa vida, que é a água. 70% do nosso corpo é feito por água. Então, sem água a gente não consegue sobreviver. Então, colocar esse dia é uma forma de lembrar para a gente a importância que esse líquido tem para a nossa sobrevivência. E com relação à água que nós utilizamos no dia a dia. A gente sabe, por exemplo, que nós temos rios poluídos, águas que não são completamente tratadas. E a importância de a gente reforçar, Agenor, não só no dia de hoje, mas sempre, a importância da água limpa, da água cuidada ali, bem tratada, para que a gente possa, nas nossas casas, fazer as nossas atividades, as nossas coisas. A gente precisa dessa água bem tratada, não é isso? Infelizmente, o ser humano não tem feito o seu papel de preservar a água. A gente vê a questão da poluição, a ação do homem. Quanto mais próximo o homem está da água, o ser humano está da água, maiores impactos que a gente tem. Infelizmente, nesse final de semana agora, a gente teve uma tragédia nos bairros de Caruaru, fruto justamente dessa questão do não escoamento da água, da falta de saneamento básico, das metrárias, dos entúrgios, das baronesas que ficam presentes ali no rio e não são retiradas. Então, assim, quando a gente não cuida da água, a gente recebe isso em dobro, infelizmente. Em relação à poluição dos rios, a gente, infelizmente, tem um retrato aqui na nossa cidade. Infelizmente, a gente tem o rio Ipojuca, que é um rio poluído, que a gente não pode utilizar das águas dele. O que é que o SOS Ipojuca tem feito? O que é que vocês têm debatido? Como é que vocês tratam essa questão da poluição do rio Ipojuca? O SOS Ipojuca é uma entidade que envolve indivíduos das mais diversas partes da sociedade. A gente tem advogados médicos, biomédicos, ambientalistas participando desse projeto, justamente com o intuito de mobilizar poder público e população em prol da melhoria da qualidade do rio, não só do rio, como do meio ambiente, de uma maneira geral. O SOS hoje tem várias ações, em conjunto com o IFPE, em conjunto com várias faculdades daqui, em conjunto também com a Prefeitura, em prol de conscientizar as pessoas e de fazer com que esses projetos possam realmente entrar em prática relacionados à descontaminação da água do rio Ipojuca, relacionados ao reaproveitamento dessa água e às estações de tratamento. Como é que tem sido esse trabalho da entidade direcionado aqui para Caruaru? Esse trabalho tem sido feito em conjunto com a URB, em conjunto com a IFPE, ele tem feito também em conjunto com a Prefeitura e o Governo do Estado e a gente tem montado projetos. Hoje o projeto mais atual do SOS Rio Ipojuca é o Rio, que é o Rio Ipojuca Online, que é um projeto onde nós iremos monitorar o rio em tempo real, através da instalação de drones, através da instalação de sondas, que é um projeto do Instituto Federal, o Departamento de Robótica, e a partir disso a população vai poder acompanhar como está a qualidade da água do rio, bem como a instalação de estações de tratamento que vão reaproveitar o óleo e a graxa que vem aí das nossas pias, o óleo de cozinha, para a produção de biodiesel. Você assumiu a presidência do SOS Rio Ipojuca há pouco tempo, o que é que você já tem avaliado do trabalho da entidade e o que é que está aí de planejamento para as próximas ações aí? A entidade existe desde 2016. Eu participo de forma indireta do SOS desde 2010, quando ainda era uma iniciativa do Rotary Club de Caruaru. Então, assim, várias ações têm sido feitas, desde 2010 para cá. Em 2010 a gente fez o monitoramento das cianobactérias, que foram responsáveis pela tragédia da hemodiálise que aconteceu aqui em Caruaru, e bem como outras ações e algumas conquistas que a gente tem tido, como por exemplo a limpeza do rio, a retirada das baronesas, e a gente vem sempre fiscalizando em cima disso. A gente viu, você até citou, sobre as últimas chuvas que foram registradas esse final de semana em Caruaru, e a dificuldade que a gente encontrou, por exemplo, nos canais, no próprio Rio Ipojuca, do lixo, dos entulhos ali, que atrapalharam o escoamento natural ali das águas. Nesse Dia Mundial da Água, além de ressaltar a importância da água, o que é que você deixa assim de mensagem? Até para conscientizar a população sobre o lixo que é depositado nessas margens desses rios? Veja só, o poder público, ele tem uma parcela muito grande de responsabilidade sobre isso, mas o que eu queria deixar hoje no Dia Mundial da Água é que a população também pode contribuir sim com isso, através da educação ambiental. Se a gente não joga lixo na rua, se a gente não joga lixo no rio, se a gente não deixa entulhos nas calçadas, a gente vai contribuir para que, num processo de uma chuva intensa, como aconteceu no sábado, esses materiais não sejam arrastados para o rio e virem aí uma massa vegetal, uma massa de deslocamento e promova a derrubada de muros, de casas, de pontes, a retirada de asfaltos, como a gente viu agora no sábado passado, durante essa chuva de Caruaru. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. A Genor Jacome, presidente do SOS Ipojuca, conversou com a gente um pouquinho sobre a importância da água nesse Dia Mundial da Água e a importância também de nos conscientizarmos com relação ao cuidado de termos aí com as margens dos rios, até para depositarmos lixos e entulhos também. É benefício para nós, qualidade de vida, então é importante reforçarmos isso no dia de hoje também. Renata. Obrigada, Juliana. Olha, o SOS Ipojuca está em boas mãos. Obrigada.